Bom dia, Vaquerama! Estamos em Cabaceiras do Paraguassu, Parque Três Marias. Estacionamento já está ficando lotado. O Bruno Brandão já está ali, pronto preparado e querido. Daqui a pouco começa. Já está vindo em 5 horas e 50 minutos. O pessoal ainda tem 10 minutos ainda. Está dando uma volta nos cavalos. O platô está prontando já para entrar na pista. Daqui a 1 hora, 1 hora e 10, começa o feio da classificação. A pista dá pra venir. É! da Nana e América. E aí 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 que já está começando a sair da pista. Vem clamar. E aí, bola de boca! Iti! Mandapé! Vou aparecer na Bahia diferente. Alô, vai! Vai, galera! Lega aqui! Bora, pessoal! Vem dentro de cada vez de vocês. Vai, pessoal, por favor! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Obrigado, Ayrton! Obrigado, Ayrton! Obrigado, Ayrton! Obrigado, Ayrton! Obrigado a todos pela compreensão e pela educação e a gentileza! Tudo melhor tá lá, viu? No cascunho é diferente! E aí, o negócio tá lá, é? Tá pra bater o estuguês? Tá pra lá pra trás! Obrigado, Leandro Elzi! Bora, galera! Bora, galera! Bora, galera! Renato, Matheus, Adelani! Obrigado, meus amigos! Obrigado a todos! Ei! Foi o lugar na feira! É! Valeu, minha pamonhinha! Adelani, a merda! É! Atenção, ela precisa de plantada! A chegada, a convença do garoto lá, por favor! Atenção, o Fabinho! O Fabinho do som, meu irmão! Eu vou ser honrado aqui! É! Atenção, o Fabinho do som, meu irmão! Eu vou ser honrado aqui! Peço a palavra do seu gerente! Dá uma olhada no estacionamento! E antes de conversar, ainda tem uma pequena olhada que o senhor tá delegado! Essa vez, o Fabinho, ainda tem uma hora! Pode mostrar onde a gente vai ter tudo! Viu, viu? Viu! 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 E aí sim, a profissional agora levou! Não, vai embora! Tem muita, viu? Tem? É muita! Tem quantas! Tem quantas! Tem muita! É qualquer que a gente chegou muito amador! Viu! 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 Amém.